Não perca esse momento que é a hora que eu vou colar, eu posto outros vídeos também aí, se vocês gostarem depois vocês entram lá no meu perfil do Instagram pra vocês verem, tá? Então esse é o momento em que eu vou colar a minha mini prótese pra tampar as minhas entradinhas aí, tá bom gente? Gente, ó, encontrei aqui então, ó, meu ponto de fixação, ó, colei, ó, vai dando like aí, meu povo, vai dando like aí, ó. Agora que eu já colei a mini prótese, eu vou dar uma molhadinha nela, tá gente? Pra fazer um penteado, ó. Se vocês estão gostando dessa aplicação, comenta aí, ó, dá bastante like aí, meu povo. Dá bastante like nesse vídeo. Aqui, João, ó, tô usando ela molhada agora. Dá pra usar seco, que é o penteado que eu vou fazer. Fala, Bruno, obrigado, viu? Obrigado aí pelo seu comentário. Eu vou fazer uma escovinha pra finalizar aí. É, o resultado é impressionante mesmo. Luciano Feijó, show de bola, obrigado, viu? E aí, meu brother, beleza, cara? Eu coloquei a prótese de lace, mas ela fica descolando. Ô, Roger, a prótese de lace que você se refere, é lace na frente? Ou lace na parte central? Me diz aí. E agora eu vou passar um protetorzinho térmico pra fazer uma escova na minha mini prótese, tá, gente? Um protetor térmico. Pra quem é usuário de prótese, eu super indico essa marca aqui da Eico, ó. Liso Mágico, tá? É um protetor térmico muito legal. Ó, pode passar aí, ó, protetorzinho térmico pra você fazer, ó, escovinha. É, Luciano, o número do WhatsApp, deixa eu comentar aqui, calma aí. Ó, a gente tá localizado aqui em São José dos Campos, interior de São Paulo. É o 981537869. Ó, me chama lá no direct do Insta também, tá? Isso não frente a do Titela. Mas na frente ela não descola, só nas laterais. Ah, eu sei qual peça que é, ô, Roger. Às vezes, essa prótese, ela não servia de acordo com a sua calvície. Você tem que mandar fotos lá pra gente fazer uma avaliação. Ó, deixei meu número aqui do WhatsApp também pra vocês entrarem em contato depois, tá? É o 12981537869. Agora eu vou fazer aqui uma escovinha pra vocês, tá? Tem bastante gente que tem dúvidas de como que faz a escova. Então eu vou fazer uma escovinha pra ensinar vocês como que finaliza essa mini prótese, tá? Então agora vamos espalhar aqui, ó. Vamos espalhar com bastante cuidado o protetor térmico que agora eu vou fazer a parte da escova, tá, gente? Alguma dúvida sobre a aplicação? Pode perguntar aí, tá, gente? Bora fazer uma escovinha Qual a melhor cola? Olha, eu gosto muito da combinação da fita gold com a cola ultra-hold A fita gold é aquela fita amarela bem conhecida no mercado e a cola ultra-hold é essa colinha aqui, ó tá? Vou fazer uma escovinha aqui rapidamente Qual a opção pra quem quer conforto e durabilidade? Ei, Martins, você tá querendo as duas coisas, né? Ó Conforto e durabilidade Tem uma prótese que ela chama prótese transbase A prótese transbase ela é bem legal porque ela é respirável e ela é feita de uma lence sintética ou seja, é uma prótese mais leve e você também sente a água pesquisa depois prótese transbase é um modelo de prótese muito legal Fita walker não segura A oleosidade do couro cabeludo não atrapalha na fixação? Tem algum produto específico pra couro cabeludo oleoso? Na verdade, é impossível você inibir a oleosidade a oleosidade já é um fator genético infelizmente é um problema de pele que você já possui a única maneira de você contornar isso é evitar de ficar mexendo na sua prótese quando você estiver suando bastante mas nada disso vai fazer com que sua prótese venha descolar pode ficar tranquilo porque a maioria dos nossos clientes tem o couro cabeludo oleoso a 4K deixa mais natural Gabriel, muito mais natural o profissional que utiliza a prótese 4K é o Zezinho pra quem conhece o Zezinho ele é especialista em próteses HDs que é aquelas próteses de alta definição eu utilizo mais próteses de micro pele mesmo, tá? a minha prótese fica muito amarela rápida demais o que eu faço para manter mais escura? Lopes você precisa procurar uma máscara negra tonalizante em qualquer perfumaria que você for você pode fazer a compra dessa máscara negra e com isso ela vai estar tonalizando aí o seu cabelo para você não precisar pintar ele depois, tá bom? vocês trabalham com prótese capilar loira? é tão difícil de achar loiro, claro ou Esvidogui Esvidogui Ogui manda direct pra mim lá só pra eu ver mais ou menos o tom que você quer que daí a gente tenta encontrar essa prótese pra você esse cara que falou da fita o Álvaro o cara que falou que a fita não segura na prótese dele no comentário lá em cima Álvaro a gente precisa saber né o que que você está fazendo pra que a sua prótese não venha fixar porque caso contrário a gente pode estar utilizando uma fita azul que é a lace front a lace front já pode resolver o seu caso por algum acaso você já usou a fita azul? Acesse com a linda somente a azul da walker tape é então, a azul a fita azul ela segura bem mesmo a fita azul talvez seja uma das soluções aí pra você eu agradeço quem assistiu essa essa aplicação aí ao vivo qualquer dia eu volto aqui também pra fazer pra vocês mais aplicações ao vivo assim, tá bom? sempre tem que lavar a prótese com água fria e secar também com ar frio ô Roger, se você utilizar um protetor térmico desse, ó você pode utilizar o secador até no quente tá? não tem problema tá bom? tá bom? pode tingir a prótese e fazer luzes ô Gui, dependendo da tonalidade que você vai fazer você pode sim inclusive eu tenho um vídeo que eu descolori uma prótese escura pra loiro e ficou muito legal o tom olha que cabeleira, gente pra quem até agora pouco aqui tava com aquelas entradonas olha o tanto de cabelo que eu tô passar uma uma pomadinha aqui agora vocês trabalham com a prótese loira clara ô Gui, me manda uma foto do tom do tom do loiro que você quer tá bom? porque daí eu vejo pra você nos meus fornecedores se eu encontro essa prótese de cor loira que você precisa, tá? obrigado Vitor obrigado mesmo, ó passei um pouquinho de pomada aqui agora obrigado Leandro Alves obrigado, gente ó, outro dia eu volto aí pra pra postar mais vídeos como esse pra vocês aí, ó ao vivo ao vivo e a cores, né? eu vou vou indicar pra vocês um olhinho também que é muito bom pro cabelo esse olhinho da Louvel, ó muito legal também pro seu cabelo não ficar seco tá? podem passar o olhinho no cabelo de vocês aí pra ficar bonitinho pode explicar sobre as fitas? posso explicar sobre as fitas existem três tipos de fita a fita azul a fita branca e a fita amarela a fita azul é que tem mais fixação porém ela derrete depois tem a fita branca que é bastante utilizada ela não derrete tanto mas ela tem uma boa aderência e depois tem a fita gold que é o que o Roger tá falando aqui que é uma fita que ela adere bastante também e ela não derrete isso tudo vai depender dos seus testes prótese tudo que é tudo que é bom você testar pra você saber qual que vai funcionar melhor pra você fiz um topetão aí mas o que eu tenho gostado de utilizar mesmo na minha mini prótese é o penteado molhado então bora molhar agora eu vou mostrar outro penteado pra vocês tá de quanto em quanto tempo faz manutenção da prótese jefe nascimento manutenção da prótese acontece de 15 a 20 dias tá bom de 15 a 20 dias a sua prótese ela começa a descolar e pra isso a gente tem que fazer a manutenção mano ficou super natural essa mini prótese obrigado Val obrigado mesmo é legal né fazer assim ao vivo ao vivo e a cores dá pra fazer mini prótese com a 4K pra deixar mais natural super possível Gabriel você precisa comprar uma prótese full lace e fazer o corte mas por se tratar de mini prótese eu iria na micro pele mesmo porque a micro pele é mais forte né a micro pele é mais forte um efeito molhado também é bem legal deixar bem bagunçadinho mano essa live motiva muita gente que tem planos de usar prótese tá precisando de uma de presente Val bezerra legal viu legal vou tentar fazer mais lives assim quando tiver com alguns tempinhos oportunos tá bom que der um momentinho que a gente se conhece mais né eu vou deixar meu número aqui de whatsapp também caso vocês queiram tirar mais dúvidas pode mandar mensagem lá pra gente tá gente ó somos de são jose dos campos interior de são paulo o nosso número está aqui ó 129 81537869 se vocês tiverem dúvidas então o penteado que eu mais gosto é esse ó é o penteado molhadinho é assim que eu faço pra quem gosta de ver prótese de pertinho essa é a prótese micro pele eu vou encerrar minha live mas eu agradeço a todos que participaram todos que aguardaram o momento aí que eu fiz a colagem e qualquer dia eu volto aqui pra gente conversar mais um pouquinho tá bom manda um abraço pra minha cidade aí já Guaribe 320 quilômetros Fortaleza falou Val fica com Deus viu essa também fica bem natural é ó Gabriel eu uso essa mini prótese aqui ó ó eu não vejo problema nenhum parabéns amigos vou entrar em contato com vocês no atos valeu Luciano Feijó abraço gente obrigado viu pra quem acompanhou vou deixar essa live aqui disponível pra vocês assistirem depois é isso aí ó é isso aí ó valeu meu povo fala Xande tudo bem eu deixei meu whats aqui ó deixa eu deixar aqui nos comentários ó 8153-7869 8153-7869 8153-7869 São José dos Campos forte abraço forte abraço manda mensagem no direct lá pra nós pessoal tá bom outro dia eu volto aqui amém